Você está passando pela internet e você vê aqueles vídeos que você olha e fala Mano, por que isso existe? Por que tá aqui? Que humor quebrado é esse? Por que as pessoas gostam disso? Aí você olha e às vezes você não entende por que, mas acontece o que? Aquela risadinha Humor duvidoso, né? Uma merda Ou você pode chamar também de... Emoji post Emoji post, porque a gente não pode ficar falando de internet mais ideal É emoji... Entendeu, você entendeu Exatamente, então bora pro nosso emoji post? Vamos Sim, seu Silva E aqui é a Lari E pessoas, vamos lá que a gente tá no rumo dos 2 milhões Hoje a gente vai conferir aqui esse vídeo maravilhoso aqui selecionado pra vocês Com aquele gostinho de choro Com aquele gostinho de choro Com aquele, sabe, aquele... Aquele cheirinho Cheirinho de gambá que você vai sentir agora E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like Porque, cara, se vocês não deixam o like, o YouTube não indica E, ó, ativa o sininho pra receber as notificações Que o YouTube falou que tá funcionando, tá? É verdade Confere se você tá inscrito, mas ativa esses sininhos aí, ó Porque faz a diferença, sim, pra você ser notificado Fechou? E você não perder nenhum vídeo do canal Uhuuuh! Yes! E esse gameplay? Vamos bater uma palma. Nossa, esse jogo é muito antigo. Você deveria ser mais gentil. Bom dia, amigos. Sejam gentis. Como assim? Caraca, parece o grupo com os amigos. Normalmente é assim. Quando um está pensando ser gentil, os outros estão destruindo. Não tem como tratar bem os amigos, gente. O amigo está aí para a gente tratar mal mesmo. É a regra básica da humanidade. Cara, a Lari faz isso como ninguém, tá? A Lari faz isso como ninguém. Eu até me seguro. Você acha que me segura? Acho. Acho que você é muito tranquilo. Acho que você tem que ser mais agressivo. Te falta ódio. Vai lavar a louça, então? Eu estou só... Imagina. Brincadeira. Gostei. Aprendi bem? Meu discípulo. Você deve continuar sua jornada. O que? O que? O que é? O que é aquilo, cara? Como faz aquilo? Espera aí. Está certo, editor? Está certo? Eu acho que é assim, ó. Está legal? Aqui, ó. Está certinho agora. Agora está bom. Rapaz, está certo isso? Então, pessoal, esse aqui, ó, é o que está devendo um Pix. Pega o do ciclo e dá para mim mesmo. Pega o do ciclo e distribui para mim. Isso daí é a verdadeira distribuição de renda que eu quero. Quem me dê bom dia hoje, porque eu quero o meu dinheiro. Não é daquele jeito, não? É assim quando você vai no barbeiro? É, normal, né? Tipo, no barbeiro ali da esquina. Eita. Não é, não? Próxima vez eu vou ver. Vai ver o quê? Esse corte aí. Por isso que eu demoro bastante para cortar o cabelo, né? Mas assim, é... Você quer cortar alguma coisa? Por quê? Por que demora tanto? Porque é meio desconfortável, não. A barbeira é muito grande. Garoto. Caraca, como assim, mano? Ué, cara. Ô, ei. Que isso, cara? Nada a ver. Eu fiquei surpreso. Vocês não? Só eu? Mano, esse vídeo foi incrível, cara. Caraca, foi muito aleatório. Mano, incrível, velho. Na moral. Que doideira, velho. Você não quer entender. Ai, não. Vai doer isso. Eu não travei, não, tá? É porque doeu. Já aconteceu isso comigo? Ai, não. Você tá maluco, mano. Não, parou. Você tá maluco. Isso aqui me deu agonia demais. Já aconteceu isso comigo mesmo. Eu até aqui, mais ou menos. Não, 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 não. Parou. Parou, parou. Parou, parou. Nossa, isso me deu... Eu tenho muita agonia nisso. Vou dividir minha goxa. Minha... Buceta. Quê? Perdi minha buceta. Não, mas isso chegando no ponto, ô, a buceta já passou. Aquilo ali é o quê? É um país de língua latina, né? É, é Espanha, não é? É na Espanha. Nossa, imagina. Por que Espanha? Pode ser tanto país. Pode ser Peru, Colômbia, Uruguai, Paraguai, México, Bolívia. É, que fala espanhol, uai. Mas por que Espanha? Porque eu acho que é Espanha. Faz sentido. É, porque eu realmente acho que é na Espanha que fala assim. Achou errado, otário? Nesse país que as pessoas falam assim, qualquer pessoa é ginecologista. Segura essa piada aí. É verdade. Vamos pro próximo. Piada 2. Tô foqueira. Mentira que foi a mão, cara. O que foi que colocou o silicone de Lorena? Tiago Solda. Tira. Foi tu. Como é o nome? O quê? Juscelino Kubitschak. Dona Ana, pô. Que é o negócio mais gostoso do Brasil? Vai de bolo. Mohamed. Justin Bieber. Justin Bieber. Mano, o que é isso? Que jogo é esse? Que jogo é esse, cara? Eu não tô entendendo. Ah, só vale a resposta errada. Ah, caraca. O maluco mandou um Justin Bieber. Também conhecido como Thiago Solda. Também conhecido como Peter. Tiago Solda. Qual o trabalho de minha mãe? Eita, padeira. Errou. Me dá um microfone. Pra um microfone. Esse plot twist. Meu Deus do céu. E sabe qual é o pior? O quê? Eu acho que é verdade. Vindo do Brasil. Se duvidar. Se pra que é. Se procurar bem ali, cara. Pior que é, velho. Se olhar bem o que fazia na adolescência. Pior que eu já vi um caso. E é uma senhora que foi, ó. Enjaulada. Nossa, senhorinhas com o pé de... Não, não é isso não. Foi enjaulada mesmo. Lá realmente era o bagulho. Caraca. É porque ninguém desconfia de uma idosa, né? Não, ninguém desconfia da idosa. Nossa, gente. E como diria o choque de cultura, né? Idoso é covarde, rapaz. Pobre, você completa 18 anos. Oxi! Oxi! Desculpa! Caraca, foi o resumo perfeito do bagulho. Você já foi para o exército? Eu já fiz o rolê lá, que é... E aí? E voltei. Por que você não passou? Por que eu não passei? Porque na cidade que eu fiz o rolê, eles não chamam ninguém. Caraca, que sem vergonha. Burlou o sistema. Eles mandam todo mundo já para a reservista de... Oxi! Onde é esse lugar? Mauá. Fica a dica aí, gente. Que será, meu Deus? Eu não estou acreditando nisso, não, que eu estou vendo, não. Olha lá. Gente, é uma corrida de... É só um? Só um? Caraca, mas aí você vê que eles nerfaram a prova, né? Você vê que eles nerfaram a prova. Sabe por quê? Ah. Não está com uma escada aqui em cima. Porque todo mundo sabe que o Uno, beleza. Só que o Uno com a escada em cima é tipo o nitro do Veloso Furiosos. Não, está errado. A partir desse momento, o carro já, tipo, ultrapassa barreiras, tá ligado? Tá ligado, faz de novo. E aí eles nerfaram pra caramba esses carros aqui. Não é Uno, é dois. Nossa. Na verdade é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu não acredito que eu ouvi isso. Gente, eu acho que minha alma morreu um pouco. Eu estou chateado. Vamos para o próximo? Eita, que pariu, moleque. Que piada horrível, cara. Eu resolvi me vingar do cara que fica zoando todo mundo na sala de aula. E isso aconteceu. Eita, como vinga. Eu estou te vendo. É isso mesmo, eu estou te vendo. Tira a mão. Tira a mão. Como você quiser, eu não me enxergo. 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 Oh, meu Deus. Pô, mas é muito... Cara, uma das piores coisas que tem é você estar no colégio e a galera chegar na bala, né? Nossa, você não... A balinha, a balinha, a balinha, a balinha. Mano, teve um dia que eu comprei um mentos igual a esse daí. Acabou no momento que eu pisei na escola, velho. Como pode, velho? Porque eu era a garota tímida. Eu não fazia amizade com as pessoas. Quando alguém veio falar comigo, eu tinha que falar com a pessoa. Como que eu ia falar pra ela que eu não ia dar o mentos pra ela? Ah, eu mandava um migué. Eu falava, não tenho. E a pessoa falava, e esse daí eu falei, emprestado. Doce emprestado, caralho. Sim. O doce emprestado. Aí já perguntaram pra mim, emprestado de quem? Eu falei, dos meus pais. Caraca, você foi muito além. Sim. Na moral. Eu falava, mano, não posso, só emprestado. Nossa, que loucura. Pergunta se deu certo. Deu certo? Não, roubaram. Aí, depois de um tempo, me tacaram no meu bicho. Eu também já passei por isso. Foi triste. Eu já fui tacada no meu bicho. Não é meme, não. Não é meme, não. Infelizmente. E sabe o que é a pior de tudo? Eu era muito pequena. E aí, eu ficava só com a cabecinha de foda. Eu entalei, porque eles me tacaram e eu fiquei assim, ó. Ah, eu tô rindo de desespero. Isso aí, ó. A gente... Olha aí. Estamos juntos, a cabecinha. Se tivesse conhecido mais cedo, a gente teria dado certo. História mais fraca do Brino. Alguém convidou. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? O que é? Sai fora. Ô, ô, gatinha. Vamos dar o piano como é que é. Eu não sou interesseira, não. Se você vai falar comigo, só que você não é uma zona, eu dou valor no meu namorado. Né, amor? Amor? Sai fora. Esse plot twist, eu não... Eu não esperava esse plot twist que eu caminhei. Caraca, meus olhos, eu tô com vontade de... Eu dou valor no meu namorado. Você me dá valor, amor? Eu não vou fazer nada disso aí, não. Eu não vou fazer nada disso aí, não. Não adianta mandar superchat, não. R$200,00. Não, não vou. Não vou mesmo, não vou. Não vou. Não vou mesmo, tá? Eu tô avisando, não vou. Tem que rir. Tem que fazer rir. Pove, você é ciumenta. Eu. Gente hoje. Ah, é? Tá ligado, Fernanda? Ela tá vendendo brownies. Ai, mano, por que eu ri disso? Nem teve graça. Que bom que você não tem amigas, né, amor? Quem disse que não? Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou. O quê? Tosuke, right? Você tem amigas? Tosuke, right? Tosuke não é menina. Não, você que pensa. Isso daqui ainda não me conta algo. A batata, é verdade. A batata é minha amiga. A batata. Mas a batata só fala com Silva quando eu tô perto. Uma das poucas mulheres que eu tenho confiança. Nami, para! Não, eu tô fazendo voz uma dor ali de fundo. Ela tá rasgando o chão. Tá rasgando o tapete, garota? Vem aqui, Melian. Vem cá, essa é minha amiga. Vem cá, vem cá, vem aqui. Não, ela não é sua amiga, é sua filha. É minha filha. Mas minha amiga, minha filha e minha amiga. Ai, olha ela aqui. Olha ela aqui. Ai, que lindinha. Ai, que lindinha. Ai, que lindinha. Dá like pela Nami. Pronto. Ela fez uma pequena participação. Que coisa. Mais linda. Sua família é muito bonita. Fica longe dele, seu filho da puta. Ah, então você conhece minha mãe. Oxi. Você não entendeu? Filho da puta. Ai, a mãe dele é uma puta mesmo. Você não entendeu, cara. Pô, pior que a gente conversando com os amigos é assim mesmo. Meu Deus, é essa vibe. É exatamente isso, cara. Ai, eu fico feliz conversando assim com os meus amigos. Amigo, vai, se pula. O que que eu tô fazendo? Tomando whey. Mas aqui é meu whey. Essa aqui é minha boca. Caraca. Nossa, eu sempre tive medo dessas coisas acontecer quando eu era criança. O quê? De ter uma urna com pó dentro e esbarrar e ser o parente de alguém que foi de uma décima melhor. Mas, mano, tipo assim, nada a ver guardar, né? Tem que tacar. É, jogar fora, né? Vai num lugar bonito, taca assim. Não, assim não. Porque vai cair de volta em você, né? Ai, não, que horrível, cara. Ai, não, que horrível, cara. Vai pro pulmão. Que nojo. Ô, tem como... Eu já vi uma empresa que faz diamante. Sim, eu vou fazer isso. Quando você partir do Andar-se pra melhor. Aí você sempre vai ser a minha joia. Preciosa. Por que eu não sou? Então, você vai continuar sendo pra sempre. É isso que eu tô falando. Porque você falou, você vai ser. Não, porque você... Você falou, vai ser minha joia, preciosa. Sempre, mas eu coloquei eu sempre na frase. Então, você vai ser pra sempre. E agora eu não sou? Você vai ser pra sempre. Vai ser. E agora eu não sou? Seca. Mas você vai ser pra sempre, pô. Oxi. Oxi. Tem uma indignação minha no programa já. É, e tem que começar a maneirar na indignação também. Ribeiro. Como minha avó me vê. Ó o Ribeiro aí. Eu vou dar uma nessa véia. Como minha namorada me vê. Como minha mãe me vê. Como minha irmã me vê. Então é lindo, é o teu filho da... Como minha professora de história, Jorge, me vê. Eu sabia que ele... O que que é isso, cara? O que que é isso? E o seu professor de história chamado Jorge? O que que ele acha de você? Me fala. Comenta aí, deixa nos comentários. É importante, né? Importante. É um comentário importante. Eu acho que todo mundo aqui se identifica. Deixa aí pra gente saber. Não, precisa. Isso aqui vai ser praticamente uma enquete. Tem gente que quando eu tenho uma ideia, a gente reza pra elas esquecerem. Tá. Eu não acredito que eu vi aquilo. Pior que a comida pica, né, mano? Estranho falar isso. Ela queima. Ela queima. Espirra e queima. Nossa. Nossa, foi uma coisa estranha. Vamos pro próximo. Eu quero, eu posso. Vou chamar. Seguro. Tá. Sorte. Agora que eu entendi, cara. Eu demorei um tempo pra entender, velho. Cara, eu não acredito que eu tô rindo disso. Uma bichota, velho. Mano, por quê? Quem tem lá de faz isso, cara? É de se questionar isso aí, galera. Ó, antes da gente ir pro último, eu já falei lá no início, mas, gente, deixa o like no vídeo, é muito importante. Se inscreve no canal, verifica se você tá inscrito aqui e ativa o sininho se você não ativou ainda pra receber todas as notificações, né? Ó, pessoal, pô, vai lá, assiste várias vezes e, ó, se você tá vendo na TV, marca aqui, ó, SimSoulSilva, vai lá, tira uma foto, marca nos stories, marca a gente que eu reposto. Eu reposto, galera. Fechou? Se eu não vi o seu post, uma hora eu vejo. Então, vai postando aí que a gente uma hora vê e reposta. Fechou? Tamo junto demais. Tamo junto! Se quiser, sim, mano. Aquela garota na aula de história. Ah, sim. 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 Eu não era aquela... Sim. Eu não era aquela garota. Pior que eu já vi. Eu já vi no TikTok as meninas namorazinhas estudando e fazendo... Meu Deus. Mano, isso aqui foi um plot twist. Mano, é loucura. É doideira, mano. É isso, pessoas. Esse daqui foi o vídeo de emoji post aí. Espero que vocês tenham gostado. Se bater aqui, ó, 25 mil likes, a gente traz de novo pra vocês. Porque isso daqui, ó, o último, a gente perdeu uma organização. Mas por vocês, a gente tá aqui. Fechou? É isso, pessoas. Aqui do lado tá aparecendo o último vídeo. E aqui tá a playlist completa de emoji posts. Tá bom? Clica na minha bola pra se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 E aí